Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama Anota seis se a minha é dez Toma cuidado aí, seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco, se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco, se é louco Se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Se é louco, se é louco Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama Anota seis se a minha é dez Toma cuidado aí, seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco, se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco, se é louco Se é louco Que eu vou perder meu friquitim de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Se é louco 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 Digital Áudio Luz, Banda Rei, a sua majestade Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, loucou nossa música Ao olhar pro lado eu te vi chegar, de mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu, percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom, por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também eu avisei Foi a última vez Seu garçom R. Vales Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, loucou nossa música Ao olhar pro lado eu te vi chegar, de mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu, percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também eu avisei Foi a última vez Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também eu avisei Foi a última vez Seu garçom Seu garçom Busca nova Sucesso Sucesso A sua majestade Seu garçom Seu garçom Seu garçom Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Lutando contra o sentimento E bebe seu garçom E bebe seu orgulho Com o uísque puro E me bloqueia E me bloqueia Me odeia Mas duvido Mas duvido Que meu beijo Sentimento Sentimento E rindo E chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora E chora Em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu garçom E bebe seu orgulho Com o uísque puro E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo Será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo Será esquecido Saia desse Paredão Sofrido Massinho da mídia A sua majestade A sua majestade Vanda Rei Tô pegando várias Pensando em você Depois que o fogo apaga Eu fico na deprê A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei Tá foda Tá foda Pensar em você Toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor Que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor Que eu te dei Natália Se apaixona Se apaixona Isso é Banda Rei Sua majestade A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei Tá foda Tá foda Não, não Pensar em você Toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor Que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor Que eu te dei Você não usa pra nada E eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor Que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor Que eu te dei Natália Não, não quero a casa Não, não quero a casa Não, não quero a casa Mácio da Mídia Seis horas da manhã e eu aqui lembrando do que a gente viveu E dos nossos planos, aquele batom vermelho na sua boca Vestido colado que inveja as outras, mas a gente terminou e eu sofro o dia inteiro Hoje é quinta-feira, bateu um desespero Me deu um desespero Tô com saudade da minha ex Tô com saudade de dormir com o meu bebê Será que rola um TBT? Será que rola um TBT? Tô com saudade da minha ex Tô com saudade de dormir com o meu bebê Será que rola um TBT? Amor difícil de esquecer Manda rei! A sua majestade Pra se apaixonar Arocha, aperta, amassa meu filho Seis horas da manhã e eu aqui lembrando do que a gente viveu E dos nossos planos, aquele batom vermelho na sua boca Vestido colado que inveja as outras, mas a gente terminou e eu sofro o dia inteiro Hoje é quinta-feira, bateu um desespero Me deu um desespero Tô com saudade da minha ex Tô com vontade de dormir com o meu bebê Será que rola um TBT? Será que rola um TBT? Tô com saudade da minha ex Tô com vontade de dormir com o meu bebê Será que rola um TBT? Joga no chão, joga no chão Quero ver cantar comigo assim, vem! Tô com saudade da minha ex Tô com vontade de dormir com o meu bebê Será que rola um TBT? Será que rola um TBT? Tô com saudade da minha ex Tô com saudade de dormir com o meu bebê Será que rola um TBT? Amor difícil de esquecer Tô com saudade da minha ex Oh, paixão! Vem se apaixonar, caba da rei! A sua majestade! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão É que ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Arrocha, aperta, amassa meu filho Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão É que ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Joga no chão, joga no chão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Versão Brasileira Banda Rei, a original Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olho E a bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijo a sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijo a sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olho E a bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com o olho E a manhoso pedindo pra mim dar tapa na tua cara Tô com saudade de te deixar louca Te beijo a sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijo a sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Oh, I walk in the corner with the body screaming Never saw the band with love like Pablo anymore This don't make me feel when I told you to me You already know, you already know Banda rei, a sua majestade Chegou dando porrada no retrovisor Meteu o canivete no pneu do carro Medio sentado no boteco com a caminha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mas ela ficava com raiva Bate em mim Bate em mim Meu uno milho não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim Bate em mim Meu uno milho não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Marcinho da Mídia História que é sucesso, papai Medio sentado no boteco com a caminha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mais ela ficava com raiva Bate em mim Bate em mim Meu uno milho não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim Bate em mim Meu uno milho não tem nada a ver com isso Bate em mim Bate em mim Bate em mim Bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Eu não tô te traindo Bate em mim Bate em mim E quem me vê aqui, atrás desse balcão Não imagina como eu vim parar aqui Me pedem doses e mais doses Eu ainda tenho o que ouvir Histórias, tantas, essas histórias Como se eu tivesse um remédio A cura e a solução Mas que triste ilusão Agora é sério Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade assim E eu confio pra, só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o frizz E vai tá cheio A gente sente e chora as mágoas E vai bebendo E se sombra é ouvindo Digital, áudio e luz Vai esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o frizz E vai tá cheio A gente sente e chora as mágoas E vai bebendo E se sombra é ouvindo Era só você ter pedido desculpa E você já saiu na rua E beijou Uma ou duas bocas Pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A sua majestade A sua majestade Isso é bando é rei A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Vamos embora mais uma Aô baixão Eu duvido se a mulher não vai voltar pra mim Eu duvido Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como me perder Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor dessa cama Eu duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Pra viver tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora 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 Pra seres O bosta da sacanagem, né? O bosta da sacanagem, né? O bosta da sacanagem, né?